Konrad Pedro. Pedro, estou ao vivo! Aê, beleza, tudo bem? Aê, ó! Eu queria que você mandasse uma lembrança para ganhar os vintos da rua Eu queria que você saiba que vem e a gente vai estar amostrando, porra, arrebentando! Aê sim, um abraço a todos, gente maluco! É nóis, valeu, valeu! Vamos fazer um papo depois, porra! Fazer uma mesa aí, toda essa família! Essa família aí! A família do... Essa família está apontando, ela está do outro lado! É, 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 é! É, é, é! É, é, é! Então, depois...